Fala meu pequeno gafante, Luciano Matos na área, eu sou policial civil e ex-policial militar e este canal possui a nobre missão de agregar valor na sua vida. Tô saindo de plantão aqui e tem um recado importante pra dar pra vocês, né? Saindo de plantão aí, graças a Deus, tudo na paz, apesar dos pesares, né? Atividade policial, você sabe como é. Então meu plantão mesmo, aí teve acidente de trânsito, onde tive que deslocar, né? Vítima fatal, então você fica vendo gente morta, querendo ou não, né? O pior é quando a vítima fatal, vítima de qualquer outro crime, por exemplo, é criança, né, cara? Criança é complicado e a de ontem foi uma mulher, uma mulher nova, inclusive, mais nova do que eu, né? Então é triste, mas essa é a realidade. Acredite que por isso que o policial no Brasil anda meio estressado, né? Porque só vê problema. Durante atividade só vê problema, às vezes na vida pessoal também alguns problemas e tal. Eu tento ser bem positivo para não me prejudicar com isso, né? Mas vou falar aqui o que eu tenho pra passar aí a informação, né? A respeito aí de violência doméstica. Cara, violência doméstica é um assunto sério, tá certo? É um assunto que a gente precisa falar. Não tem jeito. Antes, vou pedir a você que tá vendo esse botãozão vermelho aqui abaixo do vídeo com o nome inscrever-se. Se inscreva aí, ative o sininho que é de graça, não chega boleto na sua casa. Se inscreveu? Então vamos lá, sem muita ladainha, sem muita churumela. Eu recebi um vídeo ontem, né? De uma mulher que tava sofrendo a vítima de violência doméstica, né? Agressão do seu companheiro. Aparentemente não era aqui da cidade, né? Não era aqui do estado. Aparentemente de outro estado. Postei, inclusive, no meu Instagram para que, divulgando aí, alguém que venha conhecer aquela mulher vá denunciar na delegacia daquela cidade, por exemplo. Sabe por quê? Ou alguém que conheça o agressor vai denunciar na delegacia daquela cidade, na delegacia da mulher, não havendo delegacia da mulher, denuncia em uma delegacia comum, tá certo? Não conseguindo. Me parece que o número é 181. Basta ligar de forma anônima. 181 passa o endereço da vítima, passa o endereço do agressor e deixa o resto com a polícia. Tá certo? Por que eu tô falando isso, né? É, pra identificação da vítima, pra identificação do agressor. Você sabia, você sabia que a maioria dos casos, infelizmente, infelizmente, eu como policial vejo muito isso, a maioria dos casos de violência doméstica contra a mulher, a mulher infelizmente não denuncia o agressor, não denuncia o agressor. Às vezes você aí pode falar, ah, gente, a mulher, como assim a mulher não denuncia? A mulher apanha, a mulher é vítima aí do agressor e não vai denunciar, ah, ela é isso, ela é aquilo, calma. Não faça pré-julgamentos, porque você não sabe a realidade daquela mulher. Talvez ela não denuncia aí, ela não faça a denúncia. Não é porque, ah, ela ama demais o agressor, ela gosta demais do agressor, ela... Não, cara. Cada uma mulher tem a sua realidade. Às vezes depende financeiramente. Olha aí, olha que tristeza. É por isso que eu tenho esse canal, que eu falo pras mulheres. Estudem, estudem aí, façam concursos públicos, tá certo? Você aí, mulher, estude, faça concurso público. Fique independente financeiramente, para não depender de macho nenhum. É isso que eu falo, tá certo? Então, a maioria não efetua denúncia, porque depende financeiramente do agressor, tá certo? Porque pensa nas possíveis consequências. Poxa, se eu denunciar, né, vou ter que me separar. O filho, como é que fica? Pensa também na situação de bens patrimoniais, querendo ou não, como é que fica a divisão. Eu não tenho onde morar, né? Eu já saí de casa, eu já via muito sofrimento na casa dos meus pais. Você acha que todo mundo tem uma vidinha perfeita? Muitas mulheres dessas aí, que sofrem, são vítimas de violência doméstica, viam, infelizmente, a mãe delas, cara, apanharem dos pais dela, dos companheiros delas também, tá certo? E saíram de casa frustradas. É isso que eu vi, é isso que eu vi no comentário do vídeo que eu postei lá no Instagram. Foi um vídeo que estourou, tá certo? E veio muita gente nova no Instagram perguntar. E eu senti assim, cara, o ser humano... Eu senti uma esperança no ser humano, porque muita gente nova vinha me perguntar como é que essa mulher tá? Essa mulher tá bem? O agressor foi preso? Tal. Eu vi muita gente preocupada com a mulher lá, vítima de violência doméstica. Então, a gente deve sim acreditar no ser humano ainda. Olha aqui, que coisa legal. Eu, como policial, vejo tanta coisa ruim nesse mundo, né? Porque a polícia, cara, é acionada só pra problema. Volto a repetir no início do vídeo, né? Só problema, cara, pra fazer levantamento cadavérico, né? Ir pra local de crime, onde tem gente morta. Às vezes, tem criança morta, tem mulher morta igual a de ontem, né? E, assim, é triste, tá certo? É triste a gente passa a ver a vida com esses olhos, né? Poxa, só muitos problemas e tal. Só que quando a gente observa, quando chega muitas mensagens positivas pra gente, Poxa, como essa mulher está? Ela está bem? Ela precisa de ajuda? O agressor foi preso? A gente pensa assim, poxa, a humanidade é boa, né? O ruim, a parcela ruim é pequena da humanidade. Então, assim como eu falei lá no Instagram, Se você me conhece pessoalmente, sabe onde eu trabalho, né? Mora na cidade que eu trabalho aqui, tal. Você tem noção, né? Sabe de alguma mulher que é vítima de violência doméstica? Pode me procurar na delegacia. Pode conversar comigo. Não tem problema nenhum, tá certo? Não sabe como fazer, tem dúvidas? Me procure também, que eu posso orientar, né? A melhor forma de fazer aí, tá certo? O que se pode fazer. Ou no direct do meu Instagram, do arroba Luciano Matos 19. Tá beleza? Arroba Luciano Matos 19. Se eu conseguir ler a sua mensagem, que são muitas mensagens, Eu não consigo ler a de todo mundo, tá certo? Mas, a que eu consegui ler, eu vou instruir. Mas, não deixe de denunciar. A gente tem que denunciar. A gente tem que denunciar. Não é brincadeira. Eu trabalho na polícia, eu sei como é, cara. Todo dia, um monte de boletim de ocorrência a respeito de violência doméstica. Quando a mulher é vítima desse crime horrendo, né? É que é triste, cara. É triste, tá certo? E, às vezes, chega até a mim, até a gente que trabalha, Mulheres agredidas mesmo, literalmente, com olho roxo e tal. Mas, assim, sobe um nervoso. E a gente tem que trabalhar na legalidade, né? Que é o correto. E a gente vai fazer o que a lei manda. O procedimento. Mas, não deixe de denunciar, cara. Você não sabe o quanto é comum aqui no nosso país, tá certo? No nosso estado. Na nossa cidade. É muito comum, cara. Infelizmente, casos de violência doméstica. Por mais que a mídia está batendo em cima toda hora. Por mais que todo mundo fala nisso. Ah, violência doméstica, denuncie, denuncie. Mas, é difícil, é difícil a vítima denunciar. Então, se você é amiga e amigo de alguma vítima de violência doméstica, encoraje ela a denunciar, tá certo? Constitua provas ali. Denuncie também. Denuncie também. Você pode denunciar alguém. Olha, fulano de tal, em tal endereço, tá certo? Em tal casa, em tal bairro. Agride a esposa dele. Já que a agressora, aliás, a vítima, infelizmente, não tem interesse em denunciar, tá certo? Havendo a denúncia aí, não existe essa de Ah, a mulher vai desistir e tal. A depender da situação. Se for violência física, não tem como a mulher desistir, tá certo? A ação fica pública e incondicionada à representação do ofendido. Beleza? Então, não tem como a mulher desistir. Tá certo? A não ser ela, a mulher só pode desistir nesses casos de ameaça, né? Ameaça ali, uma violência psicológica, não sei, né? Mas a violência física, não. Tá certo? É certeza aí que a violência física, a mulher não pode desistir. Então, denuncie. Se souber de alguém, denuncie. Tá certo? Clique aí no gostei, inscreva no canal. Me siga no Instagram, arroba Luciano Marcio 19. Forte abraço. Tamo junto. Até a próxima, se o bom Deus nos permitir.